Olá minha gente, tudo bem com vocês? Pra você que está me pedindo gente, um lugarzinho tranquilo, um pedacinho de terra na zona rural, perto das praias e com casa. Então agora eu encontrei o lugar, agora é só você ligar e vir morar. A documentação está toda em dia, o lugar é maravilhoso e tranquilo, ela pode falar que ela mora aqui, ela não é a dona, ela está tomando conta aqui pro dono. Já mora muito tempo, aqui é bom, vizinho é bom, não tem ninguém pra mexer nas coisas, você pode dormir até aí, ó, tudo aberto. Tudo aberto, né? Isso é maravilhoso. Ninguém mexe. Isso é muito bom gente. Eu também falo que é, gente, porque eu também sou da região aqui, viu? Eu moro também aqui perto e eu sei que esse trechinho aqui é muito tranquilo gente. A gente assiste as rádios, a gente não vê falar nada, a gente fica acompanhando pelas rádios, né? Fica mais ou menos uns 5 minutos, né, de São José de Acobaça. Fica uns 5 minutos mais de São José de Acobaça, que é um povoado já completo, que tem posto de saúde, tem farmácias grandes, tem escola, ensino médio, tem tudo. E aqui, há poucos metros... Tem uma escolinha aqui também. Tem escolinha também aqui, né? Tem. Até a primeira série. Até a primeira série, olha aí. E depois o ônibus escolar, pega os meninos na porta e leva pra São José de Acobaça pra estudar, gente. Não é maravilhoso, né? Você que é aposentado, quer vir pra cá, ou então quer trazer o netinho pra morar aqui em você? Eu vou pra Acobaça também. Melhor. E pra Acobaça, também o ônibus escolar leva pra Acobaça, né? Isso é bom também. Isso. E outra, gente, mais ou menos de 15 a 20 minutos da praia. Como eu falei, aqui você pode ficar tranquilo. Essa área é maravilhosa, gente. É muito fresquinho, hein? Cheio de rede aqui tudo, né? Até nas árvores. Você chega da praia cansado no finalzinho da tarde. Se joga aqui. A sala é bem grande, né? Se você quiser vir só nas férias, comprar aí, né? E deixar ela aqui ainda cuidando. Você continua? Continua. Ah, aí. Se quiser comprar, deixar ela cuidando aqui e vir só nas férias. Tá bom também. E deixa que ninguém mexe. E é isso aí, gente. Muito bom. E se quiser também até alugar, não sei, né? Você vai ver aí. Mas o lugar é maravilhoso mesmo. A casa é bonita, é tranquila. Então, é isso aí. Só você vir, gente. Então, no total, são uns 25 minutos para o prado, né? Eu acho que é isso. Uns 25 minutos para o prado. Você está lá no centro do prado. Você está na praia de Guaratiba. A cobaça. Então, você tem todas as suas praias para você ir morar num cantinho rural. Rural e tranquilo. Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Então, é isso aí, gente. Eu vou botar o valor, né? Aí no vídeo. O tamanho é uma tarefa, gente. Uma tarefa de terra de tamanho. E é isso aí, gente. Vizinhança. Vocês viram, a vizinhança é toda tranquila. Todo mundo de boa. E parece que são aposentados também, né? Também. E é isso aí, gente. Então, o lugar é maravilhoso. Então, corra logo. Esse é o momento de você comprar seu cantinho aqui na roça, né? E perto das praias, gente. Certinho, gente? Pronto, chegamos aqui, ó. Na frente do seu sítio. Aqui é a frente do seu sítio. Muito tranquilo. Lugazinho muito bom de morar. Bom de morar aqui, né, amiga? Tranquilo, tranquilo, gente, ó. Olha só a vizinhança aqui. Tá vendo? Mato. Terra. E as poucas casas que tem na comunidade aqui, dá pra contar. Aqui é o seu sítio, ó. Começa aqui. Aqui é a divisa. Olha só, que coisa linda, gente. O lugar é maravilhoso. Você não tem noção, gente, olha. Aqui é a portinha. Cancelinha. Uma princesinha ali. Aqui é a frente. Vou mostrar pra vocês todinho aqui, direitinho, todo cercadinho. E vem até... Até aqui nesse eucalipto, ó. Eu vou conferir se é uma tarefa, viu? Se é uma tarefa e meia, se é uma tarefa. Pronto, aqui, ó. Vem até aqui nesse... Eita, menino. Olha só. Aqui dá pra você vender esse eucalipto aqui. Se for seu, é seu sim. Que é só aí, ó. Porque vem aqui, né? Essa divisa. E o trem é muito bonito, gente. Nossa. Dá um móvel muito lindo aqui, viu? Olha só. Cara. Olha só, gente. Muito grosso. Pronto. Agora eu vou filmar lá dentro. Olha só. Bem limpinho, gente. Bem organizadinho esse sítiozinho. Só tá esperando você chegar, gente. Ele mora longe. Vou botar caseiro aqui pra cuidar. Porque ele não tá, né? Tá abandonado. Mas você vendo esse vídeo aqui agora... Esse aqui é o seu sonho. Você que tá me pedindo um sítiozinho, uma chaca com casa. Em um lugar tranquilo. Tudo bom, minha bintinha? Tô, minha bintinha. Pra você. Obrigada, minha filha. Pedrinha bonita. É. Olha que linda. É. Um monte, velho. É? Um monte. Um dia a dia eu achei outro aí. Foi mesmo? Uhum. Legal. Um dia a dia. Você que tá me pedindo, gente. Chacra com casa. Em um lugar tranquilo. Em um lugar abençoado. Em um lugar que não tem perigo. Você pode dormir até de porta aberta, né? Quem tem coragem de dormir de porta aberta. Pode dormir. Pode até dormir de porta aberta aqui, não pode? Pois é. Aqui ela não é a dona da casa. Ela pode falar. Você mora aqui tomando conta, né? Então, quem toma conta que pode falar se é bom ou se não é. Porque o dono é suspeito de falar, né? É bom. Tá vendo aí? A princesinha que falou que é muito bom, gente. Né? Então, o dono, às vezes, é suspeito de dizer que é bom porque quer vender, né? Eu posso ser suspeito de dizer que o lugar é tranquilo, mas eu posso falar porque... Não porque eu quero vender, gente. Eu falo porque eu já moro aqui na região, aqui perto, viu? E eu sei muito bem, eu conheço muito bem as regiões que é tranquilo, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui o quintal, tudo limpinho. E o cachorrinho ali morde? Ele tá. Essa daqui não, mas essa daqui você não... Mas tá amarrada, né? Ela tá amarrada. Ah, que que é? Vou mostrar. Lá ele vai limpar. Tá lá, né? É, gente, ó. Deixar tudo limpinho. Só lá na frente tem que limpar mais, né? Já tem uns pés de frutos, caju, manga. O que mais, minha querida? Coco. Coco. Aqui, limão, né? Então, já tem tudo aqui pra você fazer sua... Isso, cajamanga. E ali na frente ainda é dele, né? É, sim. Tá, tá faltando limpar. E é até bom deixar um pouquinho o sujo pra proteger a terra, né? O solo, né? Porque às vezes quando fica limpinho assim demais, ele não fica protegido, né? Vai passar mais. Oh, dói. E quem quer comprar aqui, quem quer comprar, eles querem deixar um pouquinho de terra pra plantar. E se ficar limpando demais, acaba desprotegido. É. Mas é muito bom deixar aí. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu botar meu chato ali que não tá deixando ver. Pronto. A cerca vai até ali. Deixa eu ver aqui. Essa árvore, aquele pé de coco ali, o segundo, fica até no... Por onde dá pra ver? Por aqui dá pra ver melhor. Nossa, é bem grande, viu? Nossa. Vai até no que toco, né? Ah, é isso mesmo. É, tem uma cerquinha ali. Ah, é bastante terra, gente. Muita terra mesmo. Ó, vou dar uma viradinha aqui, ó. Olha só onde é que nós estávamos. Lá é a casa. E cheio de pé de coco, né? Bastante... Nossa, é muito pé de coco. Eu arrancaria logo um carro. Ou então vender. Acho que vende, né? Os cocos aqui vendem. Ah, então entendi. Bem explicado. Mão de compra aqui, ó. Ah, já tem o comprador certo, né? É, ele vem aqui. Ele vem e compra tudo. Todo mundo. Todo mundo, entendi. Pronto, gente. Olha, até lá. Lá no fundo, naquele toco lá, ó. Acho que eu não vou até lá, não. O vídeo vai ser bem longo. Ó, gente. Chegamos aqui na divisa aqui, ó. No seu sítiozinho, gente. Olha, maravilhoso, gente. Pronto. Chegamos na sua divisa. Aqui é o seu vizinho de fundo. Aqui é um sítio, né? É. Não é para lotear, não, né? Não. Não, ainda bem, gente. Estou perguntando por quê. Quando eu lote, aí, gente, aí é bom ficar assim, livre. Ah, do Zequinha, né? Certo, gente. Mas eu estou muito indo lá. Lá, depois daquela última casa, está a pista, gente. São poucos metros da pista, né? É. Pronto. E é isso aí, gente. Vai até... Ela é mais de comprimento do que de largura, né? Tá bom, gente? Vai um pouco mais daquela pezinha de árvore ali, viu? Não vou lá, não, porque agora aqui já está sujo, viu, gente? Então, você que está aí assistindo, você fala para mim. É melhor deixar esse matinho aqui por enquanto, gente. Deixa você chegar primeiro. Aí você decide. Porque se ele tirar tudo, vai ser... Se arar, fica bom, né? Não vai desproteger a terra, não, né? Se passar a máquina, o trator, sei lá, vai... O mato vai continuar, né? Então vai proteger a terra. Dá para você fazer algumas coisinhas aqui, viu? Porque a terra é grande. A terra é grande, é muito grande. Eu vou continuar aqui o quintal, né? De frente. Eu vou continuar aqui o vídeo. Dei a casa. Cercadinho, botou tela, né? A galinha dos vizinhos, né? Entendi, entendi. Aí é para ir mamão. Ah, é? É? Ó, gente, aqui já tem a tela, gente, ó. Já está todo na tela aqui, ó. Vai evitar a galinha. Ele botou até uns pauzinhos aqui, ó. Pronto. Cortou, calei, botou aqui nas beiradas. O vizinho não passa. Ou a galinha dos vizinhos não passa. Pronto, aqui é a tela. Muito bom, gente. Então já está... Já está bem ajeitadinho para vocês. A água está encanada, né? Você quer o quê? É engal, o que que é? Ah, pinha, né? É pinha o que que é isso? Não, não sei dela também, não. É porque o pé dela está diferente. Está percebendo, não? É aquele desse tamanho, ó. Esse é bem igual a saída. É? Parece uma jaquinha. É bom para fazer o suco. Olha lá, parece uma jaquinha. Por quê, Babi? Encanada, né? É. Encanada. É o quê? Tem poço? O que que é? Aí. Está. Ah, tem a cisterna. Tem o buraco que fica água, né? Aham. Sim. Tem a torneira ali. É a água da rua. Ah, tem a água da rua também, né? E a água da rua daqui vem do artesiano, né? É. Ah, que bom. E é a mais limpa, né? Para beber? Sim. Ah, muito bom, gente. Ah, é limpo lá. É aberto, Will. É aberto, Will. Pronto, gente. Mais, mais frutifo. Aqui é o... Aqui é a fossa aqui, ó. Ah, tá certo. Mas tem medo de calhar, ó. Uma ideia de fossa ainda. Coquinho amarelo, né? Legal, gente. Aqui é a frente, ó. Que legal. Aqui é algo que vem da rua, né? Gente, esse aqui é o coco da praia. É, o coco da praia. E ela está apresentando, gente, ó. É. E daí eu não sei qual é o pé, que eu esqueci o nome. Ah, é. Pé de amêndoa, né? Ali é a amêndoa. Eu arrumei a nova... Eu arrumei a nova... Isso, eu arrumei a nova apresentadora aqui. Ô, você pode mostrar a casa também? Sim. Pode sim, vai. Tô vendo, gente, ó. Ali é o cano, gente. Ó, a água que vem da rua. Água pra beber, que é da... Poço artesiano, né? Água de primeira. Não é isso? Só paga energia. Só paga energia aqui, né? É. Certo, certo. Ó, gente. Aqui é a casinha. Aqui é a soareazinha. Aqui é a área. E esse sofá, ele não fica, não, né? Essas cadeiras. Você não sabe, não, né? Pronto, gente. Isso. Aqui. Aqui é o teto forradinho. Bora ver aqui a sala. Tudo bem ampla, né? Aqui é o quadro do aniversário dela ali. Gente, a sala é bem grande, gente. Deixa eu... Aqui é o maior que o quadro comigo. É? Você tava no zoom. Aqui, vou tornar a voltar pra sala aqui, porque tava no zoom, tava chato, viu? 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 Pronto, gente. Agora ficou melhor. Tava no zoom, tava chato. Aqui é a cozinha, né? É. Só que eu vou mostrar pra cozinha. Aqui é a cozinha. Ali é a porta que vai pro fundo. Eu já mostrei, né? Não, só não vou falar nada, não. Ah, não? Aqui é o quarto, gente, ó. Grande também. Vai grande. Espera aí, então. Cozinha. Aqui abriu uma porta aqui. O que é? A lavanderia? É o fundo. Ah, olha. Você viu isso? Olha a caixão minha. Aqui é o fundo. Ah, certo. Bem grande, né? Que dá uma ajeitadinha. Viu, bem. Ó, gente, bem grande. Viu, tá guardando algumas coisinhas aqui. Muito bom, gente. Aqui é a pia. Aqui é a porta que sai pra pro quintal, né? E gradeada, porque ela não mora aqui, né? Tem que ser tudo gradeada mesmo, né? E essa é uma cachorra. Não quer dizer que é perigoso. Aqui é a cachorrinha. Não é isso? Deixa ela aí. Ó, gente, aqui. Olha só. Muito grande. Aqui, viu? Aqui nós vamos pra outro. Aqui é outro quarto? Outro quarto. Outro quarto. Essa aqui? Essa aqui. Isso. Ó, gente, lembrando que não tava morando ninguém aqui, viu? Ela que veio agora morar, não foi? Pra cuidar, né? Aham. Ele pediu pra ela vir pra cuidar. Porque tava sozinha a casa. Aqui é o banheiro, gente. A unha é muito branca. Bem branca, né? Pronto, gente, ó. Grandão. Eu vim sem avisar, viu, gente? Foi de uma hora pra outra. Não deu tempo pra ela arrumar pra mostrar a nós. Mas não tinha nem como arrumar, não. Porque aqui é assim mesmo, né? Aqui ele tá trocando tudo o forro, né? É. Por isso. Porque ela tá unindo de muitos velhos. A janela é muito bonitinha, né? O ar tá funcionando ainda, não? Eu não sei. Pronto, agora vamos sair desse quarto aqui com essa banheirinha com suíte. Aqui é o outro banheiro, gente. É o banheiro social, né? Bem grande também. Aqui tem água quente. Aí quando eu vou tomar banho, eu preciso só. É? Isso. Pronto. É assim que tá na banha aí mesmo, né? Agora eu vou tomar banho. Pronto. Banheirinho. Aqui é o outro quarto. Aqui é o outro quarto. Então, são três quartos, né? Dois quartos com suíte. Isso. Um quarto com suíte. Legal. Aqui é o outro quarto. Bem grande também. As janelas são bonitas, né? É a colinha dela. Ela é pequena youtuber, né? Ela gosta, né? Aí, gente. Bem ampla. É uma sala digna de quem chega da praia cansado, né? Só se jogar. Isso, gente. Ótimo. Pra você vir de férias, né? Curtir as praias e voltar pra casa, né? Nossa, aqui é muito gostoso, gente. Muito mesmo. Você voltar das praias cansado no final da tarde. E aqui é bom, gente. Que você pode curtir a praia do outro dia e vir pra casa. Não precisa ser alugar lá dentro, né? Não precisa ser alugar lá dentro do prado. Não precisa ser alugar lá em Alcobasta, em Guaratiba. Você já vem pra sua casa. Porque aqui já tá quase dentro da praia, né? Eu não vou falar os quilômetros agora que eu não quero errar. Mas é poucos minutos, né? Depois eu vou confirmar aqui direitinho, né? Com o dono. Porque eu não quero falar nada errado aqui no vídeo. Eu já tô cansada de errar, gente. A área aqui é bem aconchegante, gente. Bem aconchegante. Os vizinhos vão. Os vizinhos vêm tranquilos, né? Gente, ela tá falando porque ela não... Você morava onde, Fia? Eu moro aqui mesmo. Você morou aqui, né? Ah, legal. Ela mora aqui, gente. Então, já errei ali no início. Mas ela tá morando aqui na casa agora, né? Porque ela tá cuidando pra ele. Certinho, gente? Ó. Muito bonito, gente. Um lugarzinho abençoado, gente. Maravilhoso. Muito bom. E é isso aí, gente. Vizinhança, vocês viram? Vizinhança toda tranquila. Todo mundo de boa e parece que são aposentados também, né? E é isso aí, gente. Então, o lugar é maravilhoso. Então, corra logo. Esse é o momento de você comprar seu cantinho aqui na roça, né? E perto das praias, gente. Certinho, gente? Sim. Então, é isso aí. Então, eu vou esperar você ligar e quero agradecer desde já. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho seu precioso. Você que não vai comprar, mas gosta de me acompanhar. Tá aí só pra deixar joinha pra mim, né? Você só tá aí pra ver os lugares que eu mostro. Muito obrigada a você. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou esperar vocês me ligarem. Certinho, gente? Vou ter o maior prazer de trazer vocês aqui. Certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.